O que eu acho foda é os caras querem ficar me analisando, mano Quanto eu gasto, quanto eu invisto O dinheiro é meu, o carro é meu, o problema é meu Faz o que eu quiser, truta, vai Vou derramar os 800 na traseira Fechar as portas com as 69 e poucas ideias Ontem era a goleta, hoje é a saveiro E amanhã é a F-250 Fé no pai que os projetos edificam Tô de deboche na quebrada Tudo na engatilhada Pra fazer os alarmes trair disparada Documentação tá atrasada Mano, seja o que Deus quiser Tô de deboche na quebrada Tudo na engatilhada Pra fazer os alarmes trair disparada Documentação tá atrasada Mano, seja o que Deus quiser Rolente na beira Em plena sexta-feira Deixa no talento Toma do chata em caseira Tu bailes só com...